Zona Sul São Paulo Cerrando ping, ficha de bilhar Sem anticoncepcional, prônio escolaridade Eu fui oitava, fugi do controle de natalidade Sem olho azul distante do padrão da Globo Não nasci pra ser o ator, viado das oito De agasalho, Adidas soltando as faixas A pé no barro uma hora, da classe pra casa tudo indicava Catador de ferro, ouvindo do porteiro Não rasga o lixo do prédio, até que numa tarde lá no barateiro Foi pro chute meu herói de brinquedo Voltei pro morro assustado, mas de nariz empinado Orgulhoso com os moleque me abraçando admirado Fui rei por um momento, sem choro, sem lenço Sem ouvir não tenho dinheiro pra essa buceta de brinquedo Com nove viking plora é quem não honra o próprio saco Que vitória é resgate pago e sequestrado embalsamado O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe Tower de tênis, o mais caro da vitrine Constou a fita no doleiro Exito no crime, aqualand, compra no porta-mala A Brasília enferrujada ficou rebaixada Só que de aventura só vive em Diana Jones Mansão, assalto a banco, sempre vai na mão dos homens Nasci pra ser estrela Não pra ser medalha no arrombado Que pro tráfico da alcuri a farda Na bunda do Chevette, um arsenal do polícia Seis mil na mini use, dinheiro à vista Com 15 precisei de decisão na vida Comprei um quilo de farinha e tomei a biqueira de cima Um alemão de 12, 3 moleque de oitão Filmando o movimento da rua no portão Pus o capuz, tipo Hollywood, fui na sede Só faltou o Oscar pra minha sexta-feira 13 Com truta tesourar a fuga do tal alemão Morreu que nem puta, gritando mãe no chão Chacina consumada, sem baixar, sem revide A custódia da boca é nossa, tem espirra no Habibis Com truta comecei a comandar De celular, fui pra piso de granito Móveis do interlar, tudo certo Menos a contabilidade do sócio Subiu na 51, com o Hakumi no copo O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra, ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra, ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O comando foi seco, na bolsa da Nike Na caguetagem, três quilos de crack Foi um cookie trampando pra mim Comprou um barraco, outro dia mãe passou mal Eu só corri no meu carro Traição, ingratidão vai pro colo do diabo Depois de grita, cada pingo de plástico queimado Em respeito ao pai quei sem emprego Banquei a porra do inteiro Com senador me filtrei na alta sociedade Ascensão revendendo as apreensões do DENAC Dono de joalheria, deputado federal Artista modelo do domingo legal Todos queriam meu veneno na corrente sanguínea Em troca, restaurante chique Bebida fina, cheiro esgoto Atrás da champanhe francesa No castelo, de cara até podre A realeza no glamour do coquetel Negócio firmado, droga pro empresário É meu serviço, outro jato As bailarinas do programa, sempre afim de um programa Perna aberta na cama Por 5 gramas Lancei uma firma quente pra lavar o capital Pro farejador, o que é meu não tem cheiro É o acerto com a federal No copo acabando a pala, tipo um mega estar no Rio O menino do morro gerando o dono do Brasil O menino do morro virou os deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou os deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe Bom tempo que eu não vejo minha mãe, minha família pela merda da religião Me abomina um dos filhos que eu assumi e saio de casa Quer ser o pai com meu R15 lançador de granada Filho de alguma das putas sem caráter sem moral Que por crack chupava meu pau De vez em quando a tonelada pra servir o pão na TV Pro secretário de segurança se aparecer Um preso pra ser resgatado de seguir sal e fal Pra sair pelo portão com o diretor dando tchau Dou risada de quem acredita na justiça Mais só os camelos na agulha do que eu na delegacia Sou traficante tocável pro tribunal O que no foguete da NASA faz safari sideral Tô na lista VIP dos cassinos clandestinos Quer ser presidente e traz a campanha que eu financio Sou poderoso chefão Mais invisível como o arcipal pastor da universal Atrás do altar O apresentador que te dá casa com mobília O sertanejo do CD de platina Vai ver seu time tem meu logo na camiseta Você compra no meu shop e voa pela minha empresa Sou uma história de sucesso Tipo Aristóteles, Onassis Só que eu subi uma esquerda de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão com a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma esquerda de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão com a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma esquerda de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro O menino do morro virou Deus, virou Deus, virou Deus, virou Deus O menino do morro virou Deus Virou Deus, virou Deus Virou Deus O menino do morro virou teu Sei que nesse mundo ainda existe uma esperança Tenha fé em Deus, pois basta acreditar Um sorriso ingênuo, um olhar de uma criança Homens do futuro que temos que educar Pois eu acredito na força que existe em cada um de nós Louvado seja ao Senhor Olhar por nós Sentimento, algo que vem de dentro Purificar o ser humano perante as circunstâncias adversas Um homem passou por aqui, palavras pregou Pouca gente as aderiu e revolucionou a curar Não é remédio, substância, está no seu coração Basta se manifestar Amor, amor, sentimento abstrato Você pode sentir, porém não pode tocar O amadurecimento faz com que observemos que a vida É uma dádiva de Deus e temos que cuidar Como é difícil semear a paz entre as pessoas Se aqui estamos em épocas de conflitos A história dos homens é um livro sobre suas mãos Ou contada de outra forma quando acionado uma tecla A verdade, porém é uma virtude Quem sabe através dela acharemos a luz no fim do túnel Paz na terra aos homens de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Paz na terra aos homens de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Há um outro sentido da vida Um que muitos não conhecem E são poucos que se crê Que não se vê Que acontece pouco a pouco Pacientemente a compreensão de um para o outro Que vai surgindo Crescendo dentro do seu peito Sem guardar rancor Sem magoar e perdoar o imperfeito Suportar a tristeza de uma injustiça Sem perder a dignidade Andar de cabeça erguida Amor próprio jamais pode se acabar É preciso acreditar para que possa melhorar E caminhar na esperança Se tem fé alcança Não se preocupar somente consigo e ser solidário Um coração solitário que precisa de conforto Um ato de braves e vencer tem que ter esforço Paz a todo aquele que não acredita no amor Quando verdadeiro muitas vezes não se tem valor Se tem valor Se tem valor Tristezas da vida Não é isso que se quer Sua vida poderá mudar Se você quiser Paz na terra aos domes de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Paz na terra aos domes de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Fraternidade O brilho no olhar Duas almas A se encontrar Perfume de uma flor que exala O mais puro sentimento Tipo ser humano Faltava sinceridade Um pouco mais de atenção Menos vaidade Pra continuar felicidade Ao máximo Fazer que a bondade Dona-se o seu hábito Olhando para frente Buscando a semelhança Diferenças Mulher e homem até se cansa Tum, tum Coração batendo É Parte da vagarosa Que está sofrendo Tu és útil Meu irmão Caminha sereno Justo na graça Ativo Dinâmico Alegre e prestativo Um coração generoso Produtivo É Que a conquista venha Com naturalidade A toda obra cumprida Na sinceridade Você não vê Não sabe a sua forma Mas ele paira sobre nós Trazendo glória E nestes anos Mais e mais O ego Prosperidade A quem lutar Eu venero Do sorriso de um bebê A lágrima de um adulto Certeza que só o amor Mudar o mundo Enquanto o homem Aprender a ser mais humilde É O mundo irá melhorar Paz na terra Paz na terra aos homens De bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos É o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Paz na terra aos nomes de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso vemos que está em bom estado de espírito A gente tem que pôr na cabeça das crianças que tem que ir para a escola, morou mano? Porque é o seguinte Se a gente não fizer o nosso papel de mandar as crianças ir para a escola As crianças vão ficar todas de chapéu, mano Amanhã as crianças vão ser nada mais nada menos que o Superbíblia A gente tem que ir para a escola Eu não quero ver o mal de um irmão que não sabe Eu não quero pro Superbíblia Isso te destrói, por dentro me corrói Quando vejo você querendo ser super-herói Não gosto da parada Me gusta malada Isso traz de prata Escaçam, não escapam Às vezes escapam Estou na madrugada Dando várias manadas Que loucura, quem disse sabe dizer, quem não sabe porquê Na balada ao amanhecer, criptonita prevalece, nada não tá sobrevivente Embalaço o medo do sol, brilho enrolado, parece um zol Com sua energia atraente, vilicente, sua língua ficando dura de repente Ao ataque, ao ataque O pessoal se eu ataca, pega uma colher, põe demais da língua, senão ele não escapa Quando o governo morre, quando o governo morre na teoria Quando o governo morre, quando o governo morre, cai um zol E aí, você só te me aloge Grande madureia, incentivando vários moleques Não, não o nem rato, não o nem rato, não o nem rato, não o nem rato Se eu ataca, eu ataca, eu ataca, eu ataca, eu ataca E idade, eu ataca, eu ataca, eu ataca, eu ataca, eu ataca Nascido e criado na zona sul, desenhado na favela, já foi mais um Mais um Nasceu e criado das donas Deitado na favela, já foi mais um Mais um Abasundo, mais um Abasundo Bili, 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 bá Bili, 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 boli Ao passar do vento, o filho se recupera Tira a colher de paz, a luz, vai mostrar uma pedra Pra você ver, filho no rolê, é normal Sair na captura de um real Sem dinheiro no bolso, tem maluco que passa mal Cinto da madina, seu pai tem que trampar Vira a esquina e conta o brinco, é tudo bar do lago Mataram uma coroa Simplesmente o bili mente, ele tava no barraco a noite inteira Cinto da madina, seu pai tem que trampar Vira a esquina e conta o brinco, se for Vira a esquina e conta o brinco, se for Vira a esquina e conta o brinco, não pode Um, dois, três Crimina o peça duas vezes, o cachimbo já tá pronto Foi se foca e fez Crimina e bate na corda do céu Escuta réu na sua mãe A dor que bate no peito, não tem jeito pra seus amigos Entrou no crime, perdeu respeito Seu João, revela com Dona Maria Precente ou finge o som de ver O filho formado em advocacia Como tantas vezes prometia Para os seus pais, que não mexia com droga Estava bem na escola e seus professores eram legais Dona Maria sempre dizia Agora é mais difícil controlar o vício E sabe que a luna prega desse cita é mais um pé Mais um Nascendo e criado na zona sul Rejeitado na favela já foi mais um Mais um rapazoso Mais uma vítima Não fico vista, criptolita Fazida a vida é assim Dura de viver Quem vive sabe dizer Quem é maior sabe porquê Dona Maria, pobre e velha Esquecida na favela Seu João indisposto, morrendo de desgosto Seu João é preto velho e tem malícia Já entregou pra Deus, só aguarda a notícia É triste pro pai saber que já Seu filho o pai, só companhia é rata Ideias curadas, criaturas Que não valem nada O primeiro tomou o bote Madureira foi lixado Pro lado do Inocop E paulada, pedrada Até chato pelo que vem Foi até pouco Essa volta e judiaram Depois Queram dois de pouco Um pouco Mas aí já estava morto É o final de quem apronta Acerco de cota Dez de pouco Vamos pro pouco É logo ali Vamos pegar um busão Pro parte Indireto Para Cazinha Uma festa Mas é só vou passar no Vaz de Lima Lá eu subi que se pode Já foi Um, dois, um, Béron Torres Rápido ninguém viu Já caiu Mais um pilantra que subiu Em meados de abril 15 de agosto de um ano qualquer Foi a vez do Billy Morreu Pro lado do café Amarrado e forcado Morreu que nem piado Vestido de mulher Seu João não suportou o pacto Morreu duas semanas depois de parto Dona Maria Chora todo dia Tem saudades da família Do seu velho Do seu filho O terço Agora é seu abrigo Com ele na mão Serve proteção E pede pra ir embora Olha para o céu E diz que toda vez que chove É seu menino que chora A justiça é feita pelos justiceiros Se ao decorrer do tempo Levou uma parte de parceria Eu continuo sendo o mesmo maloqueiro Que corretamente corra atrás do meu dinheiro Filosófico é claro, é lógico R.A.P. 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 A sermão Firmeza Alô, alô Falou, falou E nem me viu Quem diria Brasil País periferia Sol Chuva Pregadores Na curva Quem caça Assunto Vira Presunto Tô curvo Não enxergo Quase cego Bando de cursão Esperando um irmão Pra restante o cérebro Eu Falo sério Nascido E criado Na zona Sul E criado Na favela Já foi mais um De um Curu Rapaz Novo Já foi mais um Nascido E criado Na zona Sul E criado Na favela Já foi mais um Já foi mais um Já foi mais um Já foi mais um Ele vai te Criar A zona Sul Valeu a festa Da rapazela Do morro De todas as quebradas É daquele jeito Irmão Valeu a festa De todos É daquele jeito Não seja mais um Superbile Seja o vencedor Lamento pelas mães Que perdem seus filhos Que perdem seus parentes Todos os dias Na periferia Espero que Deus Ilumine a caminhada De todos vocês Deixou a mesa de vocês De partura E que leve todos vocês E paz pra casa Beleza Vixe trutão Barata é louco Me de dia Me de ano É nóis Vagabundo Mas aí Não tem mais nada Pra beber não? Pega as taças Eu sirvo o vinho Senta aí Deixa o som no pianinho Dá uma olhada Nisso tudo aqui de cima Puxa Prende Solta Sente o clima Temos de sobra O que não tem no Morumbi Calor humano Eu gosto disso aqui Nossa infância foi da hora Ó neto Eu lembro bem Quem viveu Viveu Sabe muito bem Mó saudade do neném Do Jeva Do Tato Da Sônia O Zezinho Da Preta O Tato Nos becos e vielas Era aquilo Mó correria Vários pivetes Brincando todo dia Pula a cela Polícia e ladrão Rouba a bandeira Bolinha Peão Nos dias de feira Então Só alegria Pra comer pastel Até carreto Eu fazia Na sede Tinha uns bailes No samba de mesa Eu era pivetão Mas já colava com as princesas Na quadra lá de cima Já joguei muito futebol Nossa Que calor O destaque era o sol Minha mãe ficava louca Trava até uma só Eu deixava de almoçar Pra ficar batendo bola É Vai vendo só Ser criança é ser feliz Eu sinto mó saudade De umas fitas que eu já fiz E lembrar é viver E esquecer é morrer Morrer E lembrar é viver E esquecer é morrer Morrer As fitas é aquilo Mas a gente tá de pé Firmão na fé Mostrando como é Na disposição Pro que der e vier É nóis Vagabundo Pode apostar Olhar daqui de cima Me faz recordar Nascemos em sete e três A mesma geração Depois furtimos junto A era função Cê lembra que tá Eu fazia vários planos Ser jogador E se pã jogar no Santos Infelizmente o destino não quis Mesmo com os percalços Me sinto feliz Encontrei a mulher Dignada do meu amor Tenho três filhos lindos E dou maior valor Era eu, você O pé de os caras Botando o pânico na área E lembrar é viver E esquecer é morrer E lembrar é viver E esquecer é morrer Nascer, crescer, viver e morrer O tempo passa e a gente nem vê Ontem um pivetinho Fazendo travessura sem cansar Corria descalço pela rua A gente só pensava em comer A gente só pensava em comer doce e zoar São os momentos bons que a vida nos dá Nossa goma era humilde Nossa goma era humilde igual a família Três cômodos maior Capados de alvenaria Minha mente ficou eternidade Minha mente ficou eternizada As lembranças Rodeada de maldade O progresso trouxe guerra E muita ambição Vários truta de infância Viraram ladrão Ainda bem que estamos vivos Pra poder contar Porque os tempos bons Sempre é bom relembrar Enquanto um pivetinho O tempo passa e a gente só ouvir Entreforando um outro Sonho São os tempos bons O tempo passa e a gente só mulher Enquanto uma amara E dia tem que estar Ruindo Afinal Pela janela eu vejo a cara dela Saudades do rolê, saudades da placa E aí há notícias de como anda tudo Notícias de como anda tudo Depois desses muros que me separa Que me limita Que tirou minha conquista Modificou minha vida Mas não desisto Por ela eu persisto Se não por ela eu acabava com isto Quem abusa dela traz luto da favela Quem aqui não está nem sabe o que é Ela pela janela eu vejo a cara dela Flor sem espinho Um dom divino No meu caminho traçado Na falta dela desviado Mas não está tudo acabado Corre lado a lado comigo Meus aliados Equilíbrio mútuo Eu não discuto Um passado que eu não quero Aqui é meu escudo Sinceridade Liga a irmandade Antigravidade O som a prova de maldade Som de pioneiro pra ficar Ligeiro Devidamente colocados Os primeiros Sei o que eu faço Eu vou no passo a passo Por ela ladrão Eu iria até o espaço Reconquistá-la talvez Certa prova Custe o que custar Agora é o que me importa Outra cultura aqui dentro Aprendizado lento Sem ela Chamado de detento Inesperada comoção Cadê as mina? Cadê a grana? Só ficou a lição Irmão Eu pergunto a você Que não tem nada a ver Eu só queria saber O que fazer Pra me aproximar E nela resgatar Mandar um som Pros pivete não colar Pra não somar No sonho do L.A. A vida do crime A vida bandida Vixe, nem pensar Não queira ser um de nós Em momento nenhum Apenas mais um Apenas mais um Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem Pra quem Onde Quando e por que Sobrevivente periférico Entre milhões Apenas mais um Igual a você Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem Pra quem Onde Quando e por que Sobrevivente periférico Entre milhões Apenas mais um Igual a você Pela janela Eu vejo a cara dela Eu sei que aqui ou lá Eu não sou nada sem ela Mas também sei que agora é minha vez Eu quero falar Mostrar pra vocês Que pra saber de paz é necessário Conhecer a guerra Da serpente E o remédio é o veneno dela E quem derruba cai E fico mais capaz Pra se manter Filantragem jamais Lei de única via Me lembro desse dia Por ela abandonado Então assim Nascia a harmonia A rima e a ideia Talento descoberto Na ausência dela Pela janela Eu vejo a cara dela Não, não há rancor Eu sei que ela me espera De braços abertos No momento certo Eu sei que lá fora O meu time está completo Aqui o salve eu deixo confirmado Pra quem se foi lá fora Pra quem se foi guardado Pra quem chorou Com certeza o tempo passa Pra quem está aqui Ele se arrasta Então disfarça E eleve os pensamentos aos céus Esqueça a treta Esqueça do banco de réus O meu papel foi escrito por ela Prospera quem espera E a rua considera Favela Pensa em mim de forma única Nem sempre quem ensina É o exemplo da conduta Mas aí Telepatia não há barreira As grades não para A arte verdadeira A detenção não valoriza ninguém Nesse sequestro Eu sou o refém Não queira ser um de nós Em momento nenhum Apenas mais um Apenas mais um Apenas mais um Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem Pra quem Onde Quando E por que Sobrevivente Periférico Entre milhões Apenas mais um Apenas mais um Igual a você Aqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem Pra quem Onde Quando E por que Sobrevivente Periférico Entre milhões Apenas mais um Igual a você Pela janela Eu vejo a cara dela Imagino onde estaria Lado a lado Com ela Será que eu dei valor Pro meu rolê Será que isso Representa algo pra você Então por que Ninguém percebe O que tem E para pra pensar Só quando Perde alguém Tem muito Mano certo No movimento Errado Hoje eu sei Sem ela é embaçado Mesmo que na favela Dê valor a ela Não há dinheiro Que pague O preço dela Nas madrugadas As minas de baladas Eu, meus parceiros Ela e a cromada Tudo envolvido Mas nada definido Entre a vida e a morte Só nove milímetros Ela não é a vida Ela não é a morte Ela é o meu sonho Ela não é a sorte Pela janela Eu vejo a cara dela Esperança do mundo Meu sonho Liberdade A faculdade é de mil graus Eu sei parceiro Que é foda Conter Ansiedade Pela liberdade De poder Tá com a família Trompa vários manos De esquina Na disposição Chegar e colar Mas quem diria Eu 26 Bem louco na cena Do louco Com revólver na mão Pra explodir Só pipoca Enquanto tantos outros Rezavam ao chão Pra viver Tô no veneno aí Fui pra matar Ou morrer Fazer o quê? Se a vida é de ladrão Meu irmão É treta Tiro Psicológico Mundo cão É muita droga Aí que é foda Neguinho Se ilude Se mata Se importa Tretar na vila Polícia Debate Na bola do olho Deita Pilantragem de posse Contagem regressiva Diz aí Foi por nada Acabou O maluco É o fim Vai subir Vira peneira Palito de madeira Invasão da sua goma Aí Muita treta Depois da brecha Arrependimento Frustração Só consequências Vida de ladrão Então a mente Em conflito A piolhagem Ser digno De respeito E lealdade Tem que ser sujeito O guerreiro Segue o frente Firmeza é tocar A faculdade É de mil Vida de ladrão Se parma É ilusão É moda É decepção Futuro não tem É o fim Não pode errar Tem Vida de ladrão Sem parma É ilusão É moda É decepção Futuro não tem É o fim Não pode errar Não pode errar Vida de ladrão Se vacilou Subiu num segundo Quando menos se espera Sua coroa Tá banhada Em luta É sem futuro Por todo lado Só destruição É sem futuro Só luto Tristeza Caixão Decepção Pros malandro Mais velho Que se pá Nem pensava em te ver No cemitério Só inquérito Vida de assédio Fato em que o perito Cata com gosto Seu corpo no mato Desfigurado TV e jornal Vem e diz Que foi a droga Que fez o seu fim Infeliz Nem sabe aí Se o barato Foi assim Nem sabe se é por aí Se você foi bandido de verdade Pois só quem é Não contesta a lealdade No crime Trocou de lagem Pilantragem De certos patife Que nem é São várias O barato é podre Não admite falhas Moleque novo se envolve Se sente Mas o respeito vai à frente É quente Vai à frente De qualquer disposição Calibre na mão Sujeito homem Em qualquer situação No dia a dia Afinidade Exige Pois só quem é Se define no crime Está ligeiro Parceiro Sem aproximação Na bola de lente Vida de ladrão Vida de ladrão Se para mó ilusão É mó decepção Futuro não tem Vida de ladrão Se para mó ilusão É mó decepção Futuro não tem Se para mó ilusão É mó ilusão Mas o final É mó ilusão Vida de ladrão Tudo acabado no caixão Foi morto desarmado Quem vem cobrar Não tem perdão Se malandragem é viver Eu mando um salve Lá pra detenção Tá firmão Mas testa febre pra ver Vai conhecer Lucifer Quem pilantra é um dois Vai morrer Vai cair Mas aí Sempre correr pelo certo Tô com a fé e a coragem Sou mais um Guerreiro do inferno Quem é sujeito Tem conceito na quedada Sabe entrar e sair Não se envolve Em parada errada O que eu passei Eu não desejo pro meu filho Uma carreira de pó Os gatilho O condenado Quisiano Dentro de um presídio O sofrimento Só quem tá lá dentro É quem sabe Torturado pela dor Da saudade A solidão dos parceiros Que é foda Ainda dizem que Homem não chora Não chora por fora Mas por dentro As lágrimas transbordam Jamais vou desistir Tô aqui Quem diz que é seu amigo Na verdade quer ver O seu fim Te atrasar Te apunhalar Te derrubar O diabo usa o homem Pra poder matar e roubar Se a faculdade é de mil graus E chão Vive decepção Vai na fé De cabeça erguida Eu trilho o meu caminho Então A vida é de ladrão Vida de ladrão Se calma a ilusão É mó decepção Futuro não tem Futuro não tem Futuro não tem Não tem Vida de ladrão Se calma a ilusão É mó decepção Futuro não tem Futuro não tem Futuro não tem Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí Se inscreva. 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 Mas logo recorreça, brilha de um ladrão, é a vida de um poeta O sonho da paz, longe com a ironia, um prato vazio Vira poesia de viver, a morte e a vida Quem é que pode entender, olha o fulano esticado Corpo sanguentado, um tiozinho que passa, que horror Que situação, olha a cena de cinema, luta corporal E eu da janela, esperando o funeral passar Mais um preto que acabaram de matar, ninguém quer testemunhar Mas aí, quem matou, usava farta É o que se pode ouvir, de um boato que ficou no ar O pregador da paz, tenta dar vida ao velório Mas só recebe frustração, esta é a hora Do último adeus, da última olhada Nunca mais, nem chore, nem risada do cara O caixão, só retrato o que ele foi nesta vida Eu vou viver na segunda intenção A gente aprende bastante com a desgraça de alguém Favela é o cativeiro e pra quem foi, digo amém Tira a roupa preta do varal, lá vem o funeral Deus leva, mais um que sai das trevas E que a paz esteja onde estiver, lá vem Outro corpo abandonado Sem vida, sem alma e sem luz Só uma cruz Descarregada por lágrimas Quentinha Jesus Tem uma frase gravada Que está sem paz O dia inteiro no par, o segundo lar O tempo passa e a conversa fica Nas ideias da vila a gente se identifica O sorriso é escasso em cada morador Uma triste lembreza de alguém que está preso De alguém que morreu e ninguém te ajuda O sofrimento é só seu Na ideia de pensar Você pode acreditar que a magia muda a vida E a ilusão é algo triste que restou A prisão é uma merda Andar armado pra quê? A lei vai desfavorecer Vai condenar esse preto que está aqui Que sacrifício quer viver Nesta selva é assim? Enfim, a gente pá Toma um susto e se levanta Aqui tudo era festa A gente até conseguia sorrir Queimava o gato e o conhaque na moral Mas as drogas que porra Acabou com essa festa E agora o que resta É um baú de memórias que ficaram pra trás Aquele mano se lembra Batia um bolão Hoje é sujeito lá na detenção E aquela mina, sei lá Perdeu sua postura Tinha até uma presença Mas o craque fez a diferença Correria no russão Você vê Que dia do caralho Teve demonstração De como se matar um irmão Em forma de tiros Uma vida se desfez Como se apagar uma vela A condição de um favelado É sobrenatural Osso duro de ruer Vê você feliz Poucos querem saber O que que pega aqui É revólver na mão Vai pensando assim Vai vivendo assim O que que custa parar Só um pouco pra pensar A maldade Nunca te deu nada Faça o governo feliz Cachimbo na boca E pó no nariz O resultado é só um E eu preciso final O mano morto E o maldito funerar Deus leva Mais um que sai das trevas E que a paz esteja onde estiver Lá vem Outro corpo abandonado Sem vida, sem alma e sem luz Só uma cruz Carregada por lágrimas Que tinha Jesus E uma frase gravada E que está sem paz Seu Deus Deus Leva 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 Deus Leva 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 Irmão, Jesus te ama Seu nome está escrito no livro da vida E quando ele quer uma alma Ele faz questão de resgatá-la Das profundezas do inferno Paz, justiça e liberdade Vagabundo Eu tinha todo o carro Caso, os papo foi o de luxo Moto da hora Mulher que apavora Dinheiro sujo De sangue Só bang bang Bandido Catador Enxuzado Sem massagem Pro inimigo Perigo Algo de errado Acontece comigo Sei lá Vira e mexe Vem um crente Aqui em casa Me visitar Dos dias pra cá Ando ficando meio confuso Será que Deus me quer Ou Ele quer dinheiro e lucro? Vem desarrumar Pode se retirar por favor Se não vem pelo amor Vai vir pela Dom Falou Caralho Que tipo de gente Que porra de crente se sente Tô com a viagem atrasada Vou entupir os meus pés Te falou Fiel catador Com duas quadradas Acabou de cuspir na palavra sagrada Do senhor Tô aqui Tô que tô Vou que nem um kamikaze De SP AMG Sanguinário De verdade Pra catar Afirmados Pode trutar É fita dada E se pá Uns trezentos mil Alegra a rafa Madrugada Viagem cansada Cidade pequena Polícia encardida De minas que mata E se faz de ingênua Quem narrou Se espantou Com a palavra do senhor Mal chegou Na cidade O entrojão Delatou Que zica Que vida bandida Vou morrer como um indigente Com duas trezentos e oitenta e quarenta Bala nos pede Clá clá Se coçou Mão branca avisou Para o carro Vagabundo gritou Exterminador Com uma pá de tiro Na fuga sangrando Deus me acuda Meu perdido não respiro Fui jogado do carro Pra rua Sem ocorrência Tô salvo Sem que eu mereça Não lembro de nada E o bisturi Abri minha cabeça Uma bala Lojada na nuca Me fez refém da amnésia Sou servo de Jesus Crucificado na terra Se não for por amor Vai ser pela dor Não quinto pela palavra do senhor Pra quem viu o próprio sangue derramado Sem fé no louvor Entra aí pela porta estreita Porque larga é a porta Espaçoso é o caminho Que te conduz a perdição E muitos são os que entram por ela Pai, justiça e liberdade, irmão Três meses internado Recebo alto Atravesso gramado Vou pro outro lado Da rua Com vida mais derrotado Não sei se tenho família Amigo Ninguém está a minha espera Não sei se tenho inimigo Doutor Que me operou Me contou Que quem me curou Foi o eterno Criador Pai de Jesus Redentor Que nos lavou com sangue Imaculado Sepultado No seio da terra Após três dias Ressuscitado Cidadão de papel Que o Brasil Jogou as traço Aborto não feito Com medo de gente Que mata louco No fundo do poço Hipócritas Cospe no rosto Mas o leão Da tribo de Judá Não visa ouro Homem tolo Ateu Diz que Deus Não existe Combivo com a fome Não nego seu nome Desiste Lucifer Quem se quer Não vai me ver roubar Eu vejo a maldade Do mundo Na tela do um bar A tarde Cansado Acendo um cigarro E assisto a imagem do diabo Informações distorcidas Ricos não poupam vidas Massacre Audiovisual Canal homicida Vida sofrida Sem memória e ninguém Pra ajudar É só passar frio E come o lixo Que o país nos dá Todo lugar Tem sua lei Você sabe Mesmo preso No submundo Do décimo mundo Atrás da grade O amor não vale É que prevalece o papel Do maldito Ator Traidor Expulso do céu Só paidade Verna Por complicidade Problema Maldade Que raja Quem nega A senha na cena Porque aqui o boy Contaminou e deixou sequela Hoje põe discurso em novela E sensibiliza na tela A justiça divina não erra Sou servo de Jesus Crucificado na terra Se não for por amor Vai ser pela dor Pra quem cuspiu na palavra do Senhor Pra quem viu o próprio sangue derramado Sem fé no robô Se não for por amor Vai ser pela dor Pra quem cuspiu na palavra do Senhor Pra quem viu o próprio sangue derramado Amado Tem fé no robô Em quatro anos Só vejo maldade Em alta voltagem alterada Sobrevivendo no inferno A alma do justo abalada Sujeito você sabe O inimigo é covarde A precariedade Cerca o herdeiro da eterna cidade Infelizmente mente inteligente Só quer lucro Ambição a mil distúrbios Doze ignora o discurso O envenenado leigo herda Um reino eterno Moedas custada Guerra nego Te leva ao inferno Se não é Deus Quem é? Ninguém para em pé Mundo é do Lucifer Salve-se quem puder Porque o eterno Quer curar os enfermo E na peneira Vários passa Não passa Blasfema do xixi calado Resgate as almas Ó meu Senhor Me dê forças Pra confor Afaste o inimigo da alma Do sangue bom O narrador Onde for Onde habita impunidade Onde a vida não vale Uma pá de Judas Na humanidade Seu filho humilhado De Minas Até São Paulo Um dia parei pra dormir Na Brasilândia cansado Com a pele infeccionada Da cabeça aos pés Escoado Com quatro contos no bolso Tem moeda de dez Como porco tratado E lembrado só na eleição Bate forte o coração Em frente ao tempo cristão Ali um hino lindo Penetrou O meu ouvido Não era sirena infernal E nem um eco de tiro Perante Cristo Ajoelhei E implorei pelo amor Quero ser curado Perdoai meus pecados Senhor Levantei Me assustei Nunca mais esqueço do culto Reconheci o santo Falando em cima do púlpito O crente que eu soquei E expulsei de casa Hoje é meu irmão Na fé e juntos Resgatamos alma Palavra da boca Do justo Me curou da amnésia Sou servo de Jesus Crucificado na terra Crucificado na terra Então É o seguinte O 5-7 em alto requente Dinheiro não Hoje é diferente Alguns da lei Tribunal popular Assaltando a sua mente No gueto suicida Sou mais um na trilha Camisa 12 Traficante De rima Ei boy Disca Chama a polícia Manda me prender Faço parte da guerrilha Me desbaratinho Você quer Caguetar Não cochila Vai lá Vamos ver No que dá Tô firmão Sem passagem Sem pó Sem craque Na simplicidade Respira É malandragem Traidor Tem uma pá Que se pá Tá pagando Já ganhei a cena Quem fugiu Tá me copiando Guerrilha Sul Da periferia Sem covardia Bato de frente Com a mentira Ouvido Receptor Ganham sem porte Franco atirador De menor Moro Tenta sorte É tipo choque Alta voltagem nos lock Sou cabal Sou favela até a morte O terror da missionaria Boom Explosivo Pior que nitroglicerina É o rap bandido Gueto comanda Respeita Cowboys Só quem é tem proceder Pra andar igual nós Nem tenta ser herói Mãos ao alto Se renda Sou cria da rua Pesadelo pro sistema Trilha mafiosa Barril de pavora Sem misericórdia Sem boi pros pipoca Louco pra explodir Me arrombar Os canalha Mais uma luz me puxa Tudo que me acalma Tô cansado De ver Os maluco conspirando Contra a favela Levantando os cano O barato tá tão louco Que ninguém se manifesta Firmeza total Se é de bom Se o som é de ladrão Canta o crime e não o creme Armado até a mente A gonzolândia treme Sou tipo arsênio 3-3 Falo sério Bélico Legionario Periférico Rap manicômio Pro lunático Guerrilheiro predador Eu sou pânico Mãos ao alto Mãos ao alto Mãos ao alto Mãos ao alto Sequela, Gilmar Alvus da lei, ladrão O guerrilheiro, o assalto é inteligente Então fica ligeiro Vindo por fora, bandido Eu tô rimando a favor do povo pobre Aí, sigo lutando, cantando Os money pras mil Vai, vai, vai Não pra rebolar, mas pra erguer Autistimum, a herança do inferno Aqui eu sei que é Longe de Hollywood, vacilou, não para em pé Sem sangue de tomate, é Sem maquiagem, o filme é de verdade O roteiro é malandragem Inspiração tenho pro amor Pra dor, pra quem for Mas quem falou de amor, se descomprou e sou Eu vim pra separar o joio Do trigo, você é ou não é? E se é, vem comigo Tô mal intencionado, cheio de apetite Sai fora, desertou Se não, é o seguinte Sei que o alimento do diabo é o ódio Sou louco até umas horas Em busca do propósito Eu tô no jogo e quem joga ganha ou perde A vida é uma guerra O rap é a prece Morrer é inevitável Revolução não visa lucro A pobreza é herança do justo Mãozal alto Mãozal alto Mãozal alto Isso aqui é um assalto Mãozal alto Mãozal alto Eu tô roubando sua atenção Mãozal alto Mãos ao alto, mãos ao alto, mãos ao alto, isso aqui é um assalto Mãos ao alto, mãos ao alto, eu tô roubando sua atenção, mãos ao alto Pra somar, confete no ar, tribunal popular, aí guerreira, é só chegar E comandando, enquadrando os pipoca, um guerrilheiro a mais, na trilha mafiosa Aqui é resistência, a proposta tá de pé, vagabundo eu tô no jogo, rã, tendo o que der Se a vida é louca, e dela faço parte, proceder, R.A.P, missão, a verdade Eu sou guiado, pela divina luz, disposição não falta, pro preto do Calu Guerrilha Sul, só quem é, vai vendo, eu tô no jogo, pelo certo, correndo Eu represento, Caluques ABC, Mãos ao alto, é a máfia do SBC Vou debater a fita, vou pra quem tá devendo, não admito pilantragem, não tô podendo Eu tô correndo, pra não parar no tempo, sem chance pros canalha, truto, eu tô ligeiro É do gueto, sentimento de revolta, tô pronto pra invadir, só se for agora Faz relativo, o tempo vira, fica quente, não posso cochilar, eu tenho que trocar os pentes Esconde os dentes, comédia, vê se entende, a panência não diz nada, e a maldade tá na mente Mãos ao alto, mãos ao alto, mãos ao alto, isso aqui é um assalto Mãos ao alto, mãos ao alto, eu tô roubando sua atenção, mãos ao alto Mãos ao alto, mãos ao alto, mãos ao alto, isso aqui é um assalto Mãos ao alto, mãos ao alto, eu tô roubando sua atenção, mãos ao alto Cadeia, aí ladrão é embaçado, eu também tô ligado Pra vacilão, o bicho pega, é irmão, não tem lugar pra comédia, na periferia é só perseguição A vida é louca pra quem é ladrão, os homens baça, sentam o aço, vacilou um abraço Dia a dia, dia a dia de ladrão Dia a dia, dia a dia de ladrão Aqui o dia inteiro é perseguição A vida é louca pra quem é ladrão Os homens baça, sentam o aço Vacilou um abraço A periferia é a sua vida Mesmo sofrida por ele é querida Ladrão sanguiar, tem consideração É diferente dos homens, meu irmão O boy cresce o olho e tem inveja Da periferia que não paga a comédia Eles têm as puta, o dinheiro, a rebeldia E a gente, a moral que prevalece na periferia Vacilão leva a tapa na cara Ladrão não é fã de canalha Quem anda certo é respeitado Vacilão aí maluco vai morar com o diabo Num estado de alerta geral 100% veneno e firmeza total, mil graus Mas sempre anda perseguido É irmão, não é fácil ser bandido Na ganância do dinheiro Os homens perseguem os irmãos o tempo inteiro De olho na bolada Vão procurando mais uma bocada Vejo doze numa boa Os homens circulando Não é à toa, não é cana É só acerto Desse tipo eu conheço No crocô a paisana No desejo de levar mais um irmão em cana Atravessa a correria dos irmão Não é fácil Dia a dia de ladrão Boia chega seco pra cheirar Não tem dinheiro pra pagar Troca uma ideia Leva fiado Se não pagar vira afinado A única saída pra sobreviver Um 5, 7 ou um 12 É irmão, pode crer Não é comédia Não é moleza não O dia a dia de ladrão Dia a dia Dia a dia Dia a dia de ladrão Dia a dia Dia a dia de ladrão Dia a dia Dia a dia de ladrão Dia a dia de ladrão Cadeia Ai ladrão, hein Bassa Eu também tô ligado Não é hotel de cinco estrelas, por isso ladrão não dá bobeira Na periferia é normal, ladrão ser considerado temoral Quem vacila, atravessa, vai pro saco, não tem conversa Outro dia um otário vacilou, meteu os mano na quebrada, atravessou Os mano deram baixa, não deixou passar batido, pois aqui tem que saber ser bandido Um dia um maluco me falou, que ia me catar, me avisou, que sua próxima vítima era eu Fiquei sabendo no outro dia que ele se fodeu Colou o mano da quebrada, meteu o ferro, o mano mais ligeiro mandou ele pro inferno O cruzão tão folgado, foi morar com o diabo A quebrada embaçada, quanto a ele não dá nada O perigo agora, tá de viatura, pronto pro choque, pra tortura A situação desse país é quem obriga, os irmão a entrar nessa vida, na vida do crime Pra se defender, ele é pronto pra matar ou morrer Sangue no olho com atitude, na conversa dos homens, ele não cai, não se ilude A vida é foda, é pura tensão No dia a dia de ladrão, cadeia Aí maluco é embaçado, eu também tô ligado Pra vacilão, o bicho pega É irmão, não tem lugar pra comédia Na periferia é só perseguição A vida é louca pra quem é ladrão Os homens embaçam, sentam o aço Um vacilão, um abraço Dia, 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 dia. Dia a dia de ladrão. Cadeia, aí ladrão é embaçado. 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 Cadeia. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri